Alexandre XRE300, estamos indo ali em Pium, Rio Grande do Norte Acompanha aí e vem se divertir conosco Agora vou falar aqui desse GPS, telefone, pense num negócio safado Eu tava lá em Pipa No sol quente, né, no meio-dia, aí o Google Maps trava, para de funcionar Mas isso é porque no sol o telefone sobreaquece E há risco para a bateria, que é de íons de lítio Ela não pode ultrapassar 64 graus, sei lá, por aí assim, mais ou menos Para evitar que isso aconteça O gerenciador de energia do telefone começa a desativar algumas funções Principalmente aquelas que gastam mais energia Justamente o GPS Mesmo assim, ainda ajuda bastante Você para numa sombra, toma uma vinha Enquanto isso o telefone esfria E continua a rota Vai simbora 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 Às vezes eu penso que ainda tô com a XRE XRE eu passava naquele quebra-mola Aquela lombada Tranquilamente 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 Tranquilo Tranquilamente 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 Chimilanto Tranquilo Tranquilo Azul Vamos lá. Vamos lá. O pessoal sabe fazer clube aqui, no chácara. Vamos mergulhar. Cemitério de Piun. Dei a dica pro Rafael Cantarelli, além de só tirar fotos em frente à prefeitura, também tirar foto em frente ao cemitério. Eu acho que eu peguei o lugar errado aqui. Foi. Tem uma retornada na frente. O Rafael fez um... Tava fazendo aí um desafio... Ui! Um desafio... Passar em todos os municípios do estado, Pernambuco, e ter uma foto em frente à prefeitura. É um trabalho grande, viu? Não é à toa que se chama desafio. Não tinha noção da velocidade que esse carro vinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Estamos passando por Piun, Rio Grande do Norte. Vou fechar o vídeo aqui e no próximo vídeo continua Piun. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri